O carnaval está-se a aproximar e eu não tinha ideia nenhuma do que eu me poderia mascarar. Por isso eu fui à arrecadação e fui tirar vários fatos que eu usava quando era pequena. E eu fiquei tão ridícula que eu decidi gravar e partilhar com vocês. Espero que gostem! Tchau! Não é nada, então se você quiser, por favor, vá em love with you Let's write a story, be in my book You've gotta join me on my page, at least take a look Oh, where are you menace? You need some time Let's roll chests today, that might help you decide Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying, I know you know that I like you But that's not enough, so if you will, please fall in love I think it's only fair, there's gonna be some butterfly somewhere I wanna share, cause I like you, but that's not enough So if you will, please fall in love with me Sou André, que triste E é isso, espero que tenham-se rido das minhas figuras Digam-me nos comentários qual foi a fantasia que teve mais piada Ou que gostaram mais Eu fui assim para a escola Só que isto estava-me a chatear, então Fiz assim Tá bom Tenham um bom carnaval e vejam o vídeo da Marta amanhã É isso Bye Olhem tudo o que eu tenho que arrumar Está cheia de roupa Aqui da Marta O que é 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 Que bizarra, que bizarra Que bizarra